Música Frimeza no lance, eu sou o Gustavo e esse aqui, qual que você chama, qual que você chama? Arthur Fala alto Arthur Fala alto Arthur 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 Aê Arthur, o Dino vai fazer o seguinte, a gente vai ver os filmes que vai lançar e aí você fala se você quer assistir ou não, tá bom? Tá, você conhece o Max Steel? Seu pai acreditava que poderia salvar o mundo Agora depende de você Max Steel agora, molda o turbo Você quer ir no cinema ver o filme do Max Steel? Sim Sim, quer ver? Quero Por quê? Porque eu gosto Ah, bom argumento, então você vai ver o Max Steel, né? Uhum E você gosta de zumbi? Você tem medo de zumbi? Ah, você não tem medo de zumbi? Não Mas você é o bichão louco mesmo, hein? Porque sabe que eu dou nele? O quê? Um soco Você dá um soco no zumbi? Você tá brincando que você tem coragem, você não vai correr do zumbi? Uhum Porque o zumbi, você sabe o que ele faz, né? O quê? Ele come cérebro Você não tem medo do zumbi comer a sua cabeça? Não Não? Por quê? Porque você vai dar um soco nele Uhum Entendi Então você gosta de filme de zumbi? Uhum Então vai ter Resident Evil 6, o último Resident Evil Que é o filme do zumbi, do mal Mas a mulher é boazinha Um zumbi? Você tem vontade de ver esse filme? Uhum Mas você não vai ficar com medo de fazer xixi na cama? Não Não? Ah, então tá bom Então, ó Você quer ver tudo, hein? Ah, e o filme do Lego e do Batman? Computador, tô em casa Qual é a senha? Não, 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 Batman Obrigada Adorei Esse, você quer ir ver? Quero Você quer ir no cinema com o Dindo ver o Lego do Batman? Uhum Qual que é esse aqui? É o Batman ou? O Robin Ah, é o Robin O Robin Você gosta de jogar com o Robin no videogame, né? Uhum E com o Batman E com o Batman? O que mais que tem também no jogo do Robin e do Batman? Ah, o... O Super-Homem O Super-Homem Então esse aqui vai ser legal de ver, né? Uhum Já viu um filme chamado Transpotting? Uhum Não, né? Não viu O Dindo viu O Dindo gostou muito O Dindo quer ver o 2 Esse aí você não quer ver não, né? Uhum Você não sabe nem o que que é? Uhum Não? Não Não Então tá É, esse aí você não quer ver Vai ter o segundo filme do 50 Tons de Cinza Você gosta de filme de amor? Uhum Você gosta de amor? Uhum Mas você gosta de filme... É... Romântico? Uhum Ou você prefere desenho? Desenho Desenho é mais legal, né? Uhum É, então isso aí a gente não vai ver não Vamos ver desenho, né? Uhum Melhor Melhor Quer mais? Vamos ver o que mais vai ter Ah, você gosta do X-Men? Quero do X-Men Você conhece o X-Men? Você conhece o Wolverine? Qual é que é o Wolverine? Ele tem vários dedos assim Ah, ele tem vários dedos que corta, né? Uhum E você queria ver um filme só do Wolverine? Uhum Por quê? Porque eu gosto E só isso? Sabe o que vai ter filme? Uhum Do Power Rangers It's Morphin Time Do it better than anybody you've ever seen Do it Don't want me to Uhum Você gosta de Power Rangers? Uhum Por que você gosta de Power Rangers? Porque Sim Mas você só fala porque sim Mas qual que é o Power Rangers que você mais gosta? Ah, o verde O verde Que ele é mais forte E você gosta dos robôs que ficam gigantes E os Megazord? Uhum Você só fala Aham Sim Ah, mudou Que bom Tamo aí Vamos lá Ghost in the Shell Ele nunca vai saber o que é Vai ser muito bom Vai ser muito bom Ah, vai ter o filme Velose e Furiosos 8 Você já viu o filme Velose e Furiosos? Eu vi Viu? Que é dos carros? Uhum Você gosta de carro? Uhum Muito ou pouco? Muito Muito, muito Você gosta de corrida de carro? Uhum É Então tá certo Então isso aí você vai querer ver, né? Uhum É Ah, e você já viu Guardiões da Galáxia? Uhum Que tem o Guaxinim aqui E a árvore Don't push this button Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead Now repeat back what I just said I am Groot No! Now that's the button that will kill everyone Try again I am Groot Uhum I am Groot Uhum I am Groot No! Não Não viu? Esse aí o Dindo tem que levar pra ver O Dindo tá devendo Esse aí vai ter até o 2 que vai ser legal pra caramba Aí vai ter o filme do Alien que eu não sei o que esperar Vai ter o filme do Piratas do Caribe que eu não sei o que esperar E vai ter filme da Mulher Maravilha Você conhece a Mulher Maravilha? Você gosta? Uhum Então, e vai ter filme, você vai querer ver o filme da Mulher Maravilha? No cinema ou em casa? No cinema No cinema? Então vamos Aí o Dindo compra um pacote de pipoca Pode ser? Ficar feliz assim? Uhum Então tá bom Tá bom Tá rendendo muito aqui Você tá vendo, né gente? Dá um joia pra galera aí Dá um joia Isso Ó, Guerra Mundial Z2 Eu gostei muito do 1 Tomara que o 2 seja bom A múmia Você sabe o que é múmia? O que? Você sabe o que é múmia? Aqueles que fica tudo enfaixado assim, ó Que é um zumbi É quase um zumbi Mas é um zumbi enfaixado do Egito Vai ter a múmia Mas tem dois olhos, ó Tem dois olhos em cada um, né? Ixi, isso aí vai dar medo, não vai? Não, mas você é corajoso Cadê o Mook do Carajoso? Credo Isso que é múmia Olha o meu Deixa eu ver Nossa, mas aí pode vir múmia Pode vir o que você quiser Que você dá soco em todo mundo, né? Uhum Sim? Fala sim Sim Ah, então tá bom Ó Ó, como é que é o soco? Dá um soco no Dindo Dá um soco aqui, ó No braço do Dindo Não, é soco Foi fraquinho demais Ih, foi fraquinho demais Ih, foi fraquinho demais Ih, não foi nem cosquinha Ih, meu Deus do céu Foi fraquinho demais Foi fraquinho demais Vamos lá Vamos lá Já bateu tudo? Uh Esse é de videogame Esse aí eu não sei muito o que esperar Tomara que seja legal E o meu mavado favorito Você já viu? Você gosta? Uhum Vai ter o 3 Você quer ver? No cinema? Uhum E o Homem Olha, vai ter filme do Homem-Aranha Você gosta do Homem-Aranha? Você vai gostar Ah, esse o Dindo vai ver com você no cinema Pode ser? Uhum Por que? O que o Homem-Aranha faz? Porque eu não lembro Como é que é? Teia de aranha É? Assim, ó É assim? Uhum E aí ele faz assim, ó E olha o Ladybug Assim? Ó Ele pega Ele pega e ele balança Uhum E a Ladybug, você conhece? Ladybug? Uhum O que é isso? Eu não sei, não A noite cá Esteja por aqui Sou ele Nada Sempre é melhor Contra o inimigo Eu vou voltar Que tem um ioiô Que ela joga E rola um negócio E ela puxa Ahn? E o Cat Noir? Cat Noir? Ahn? Cat Noir? Cat Noir? Esse eu não conheço Como é que é o Cat Noir? Olhem pra mim Sou Cat Noir Eu sou demais Vou arrasar Meu anel é cheio De energia E minhas garras Ganham o dia Ele é um gato Ahn? Que que ele faz? Ele tem um palito Que solta assim Ahn? E aí Ele também faz assim Ó Ah, entendi É assim que faz, né? Uhum Você vê aonde? No Netflix? Ou na TV? Eu vi no Gloob No Gloob Você tem o VDV deles? Eu não É VDV ou DVD? DVD Ah, se aprender Eu falo direito Sem graça Vamos ver o que mais Saca a banda dos filmes aqui, ó Ah, Planeta dos Macacos A Guerra Você gosta de macaco? Uhum Macaco é legal, né? Uhum Por que que macaco é legal? Porque assim E o Gulira? Gorila? Uhum Ou Gulira? Gulira Gulira, tá certo Você gosta? Como é que ele faz? Eita Olha só Agora Vamos ver o que que falta Eu quero ver Esse filme dos macacos Você quer ver? Uhum Olha, vai ter filme do Carros 3 Do relâmpago do McQueen É, quem mais? Como é que chamou o melhor amigo do McQueen? Um... O Mate? Só que às vezes o McQueen Ele briga com o Mate Por que? Que às vezes ele sai da corrida Ah Ele fica bravo Porque ele sai da corrida Uhum Que eu vi num filme É? Uhum Qual filme? Ah, o filme O filme do relâmpago do McQueen Entendi Ah, entendi Isso aí você leva o Dindo pra ver isso aí? Uhum Obrigado, viu? Você é muito bonzinho Muito legal O que mais vai ter? Qual que é esse aí? Otimos Prime Como é que é? Me ensina a falar Otimos Prime Otimos Prime E ele é o que? Ele é líder de qual grupo? Do Bobo B Não, mas o Bobo B é o amigo dele, não é? Uhum Amarelo? Uhum Ele é do Trans Farmers Oh meu Deus Forgive me Você gosta do Transformers? Uhum Porque eles são carros que viram robôs, não é legal? Uhum Eu quase viro um carro What? What the fuck? Pera aí Pera aí Como é que faz? Tem que fazer o barulho também Vai Transformers Vira 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 agora É robô Aê Agora vira carro de novo Mas você não fez o barulho Às vezes eu não sei o barulho É, então faz agora O barulho pode subir Entendi Igual o Optimus Prime, né? Uhum Muito legal Tá Ó, vai ter o filme do livro da Torre Negra Isso aqui não tem como ele falar Que eu espero também Porque eu gosto bastante Vai ter um filme só de emoji Você gosta desses bichinhos aí? Uhum Tá legal, né? Vai ser legal assistir, né? Vou levar você pra ver Aí vai ter o filme do Blade Runner Que eu quero muito ver também Bem Eu fiz o seu trabalho de uma vez Eu estava bom Eu estava bom As coisas foram simples Eu vou levar o filme do Blade Runner 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 Novo Vai ser legal Ah, você gosta do Thor? Uhum Como é que o Thor faz com o martelo? Faz assim Aí ele joga nos outros, né? E aí machuca os outros, né? Uhum Você acha ele legal? Uhum Porque ele machuca os outros, né? Uhum É muito bom, né? É muito educativo Educativo para as crianças Vai ter filme dele Você quer ir ver com o Dindo? Uhum Então vamos ler Ah, e o filme da Liga da Justiça, ó Eu ouvi o filme da Liga da Justiça Tem o Flash Tem o Batman Tem o Aquaman Tem o Aquaman Tem o Minha Maravilha Tem o Ciborgue E tem o Superman Tudo num filme só Batman Ah, foda-se O Batman aqui é legal É Uhum O Batman mais legal, né? Uhum Ó, e pra finalizar Vai ter o filme Você sabe qual que é esse? Não Esse é Star Wars Star Wars Você gosta? Uhum Qual personagem você mais gosta do Star Wars? Darth Vader Como? Darth Vader Darth Vader É verde? Darth Verde? Darth Verder Verder Darth Verder Você gosta muito? Uhum Ó o Dindo Qual que é esse aqui que o Dindo tem aqui, tatuagem? Uhum Star Wars Star Wars, né? É, o Dindo gosta muito também Então não precisa nem falar Que a gente vai no cinema ver esse, né? Então é isso aí, Arthur Isso foi o que a gente espera Pra ir no cinema Toca aí Aí Isso Toca aí Coxinha Toca aí Coxinha Então tá Agora vamos dar tchau? Dá tchau, pessoal Fala assim, ó Dá um beijinho na mão Abraço Fala Abraço 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 Fala assim, ó Eu solto muito pum Eu solto muito pum Eu faço cocô na calça Faço cocô na calça Eu mijo na cama Eu mijo na cama Você mijo na cama? Uhum Ah, você acabou de falar que você faz cocô e mijo na cama Você é um sem vergonha mesmo, hein? Você é um moleque Falou